Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e hoje nós estamos aqui nessa cozinha verde para mostrar para você a nossa torre de tomada. Para você poder utilizar ela, basta então apertar, ela vai subir um ou dois centímetros e você puxa o restante. Ela comporta três tomadas flex, ou seja, suporta tanto itens, plugs de 10A, que são aqueles pinos mais finos, quanto plugs com um pino mais grosso de 20A. Assim você pode ligar desde liquidificador, batedeira, até itens mais robustos como fritadeira, air fryer, cafeteira, entre outros elétrons. Uma característica interessante dessa torre de tomada é que ela tem carregamento por indução. Então se você tem um celular compatível com indução, é só você apoiar aqui em cima o teu dispositivo, o teu smartphone, e ele começa a carregar sem necessidade de cabos ou fios. Seja com a torre fechada, ou mesmo com a torre aberta, para que você então consiga utilizar aqui, e assim carregar o seu smartphone, sem precisar ter um carregador ou um cabo próximo. Também, quando você for carregar via indução, sempre tirar a capinha, tirar o case, para que a indução funcione melhor, e assim você consiga carregar de forma mais eficaz. A característica mais importante, talvez a que mais sobressai com respeito a essa torre de tomada, é a questão da construção dela. Ela é feita com uma fiação de 2.5mm², e isso impacta quando você vai utilizar elétrons mais robustos. Hoje, com a demanda que se tem de air fryer, fritadeiras, panela elétrica de pressão, grill elétrico, até mesmo cafeteiras, você precisa ter uma torre que aguente, que suporte esse tipo de dispositivo. Então a fiação dela é preparada para justamente conseguir ligar esse elétron, e assim não ficar preocupado se a torre vai suportar ou não esse tipo de dispositivo. Também é importante lembrar que a torre é ligada direto com a fiação elétrica da casa ou apartamento, justamente para atender essa potência maior que você tem com esse tipo de elétron. Ou seja, você tem um produto bonito, um produto seguro, que vai atender tua demanda, seja com itens mais leves ou itens mais robustos, sem deixar de ter praticidade e conectividade com algo mais clean e super discreto. Daniel, eu preciso de algum módulo no futuro, ou trocar esse módulo, ou uma peça de reposição. Pelo fato da torre ser feita aqui no Brasil de ponta a ponta, você consegue encontrar conosco essas peças de reposição, o que faz com que você tenha tranquilidade e tenha um produto de longa vida, de longa durabilidade, sem ficar pensando que depois tem que trocar toda a torre de tomada, ou daqui a pouco que você não vai encontrar essas peças de reposição. E vale lembrar, se você rolar a página, você vai encontrar vídeos específicos com respeito a tópicos da torre, por exemplo, o que é tomada flex, um vídeo explicando o passo a passo de como é que é a instalação, entre outros assuntos. Se ficar com alguma dúvida com respeito ao produto, como usar no seu projeto da casa, ou apartamento, ou escritório, você pode nos contatar via e-mail, via WhatsApp ou mesmo via telefone. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí